O que é o Lula? É o Lula, é a força, agora não é o Lula, nós fizemos muita merda, nós fizemos uma mudança nesse país que o povo sabe que é o governo que era dele, sabe que ele era respeitado, sabe que nós estávamos lá para governar para eles. Não podemos ter cometido erros, não fazer tudo que nós podemos ter feito, mas foi uma mudança fundamental no país, é por isso que a memória está presente no voto agora. O Lula ganha a eleição do primeiro turno, nós sabemos que tem uma oposição tão grande como o que ele nos apoia, sabemos que ela é muito poderosa, que ela está disposta a tudo, mas a verdade é que existe esse legado, existe essa força política que precisa se mudar, porque como nós estamos, nossos partidos, nós não vamos enfrentar essa tarefa nos próximos anos.